Olá, bem-vindo ao programa da TV Surdo. Os próximos 30 minutos são reservados a notícias sobre pessoas com deficiência. Acompanhe a história de três crianças abandonadas pela mãe e veja como uma campanha de apoio promovida pela TV Surdo mudou a vida destes petizes. Três menores foram abandonados pela mãe no bairro Trevo, no município da Matola. Um deles é uma criança com deficiência. Sobre este assunto, falamos também do apoio que estas crianças receberam para ajudar a melhorar a sua vida depois de uma campanha promovida pela TV Surdo. Três menores são abandonados pela mãe no bairro Trevo, no município da Matola. Entre eles está um dos seis anos que não frequenta a escola por falta de documentos de entidade. Desde o ano passado que a mãe desapareceu, ficavam aqui com uma moça que andava por aqui. Então aquela moça também se cansou porque não trabalhava, não tinha como assistentar as crianças. Então ela depois desapareceu. Ela, coitada, ficou a cuidar, a cuidar, a cuidar. Cuidava, cuida até agora. Então chegou esse outro momento que ela também foi em casa dos pais. Vizinhos revelam que a mãe sempre se ausentava em busca do sustento e voltava para cuidar das crianças. Mas desde junho do ano passado, ela desapareceu sem deixar rastros. Num desses meses voltou e comprou capulanas, levou para a África do Sul, não regressou mais. Desde lá, o telefone dela não chama e ela também não liga. A menina que ficava aqui para cuidar das crianças foi embora por causa da fome. As crianças ficaram ao cuidado dos vizinhos, são os que ajudam. Os vizinhos dizem ter confrontado a mãe sobre a situação das crianças e ela prometeu não mais abandoná-las. Mas foi uma falsa promessão. A história desses miúdos, estiveram aqui com a mãe há um bom tempo. De repente a mãe abandonou, foi para a Arsanogracia fazer os biscatos dela. E voltava, e ia, e voltava, e ia, e voltava, e ia. Está certo. Pois as tantas, quando começou, furou já para a África do Sul. Quando furou para a África do Sul, para voltar já está a ser difícil. Nós tínhamos que fazer uma chamada em telefônica. Voltou. Quando voltou, eu quando fiz aquela casa de banho ali. Porque estava em falta daquela casa de banho. Depois, quando fez, aquela casa de banho. Ela jurou que não voltava mais para frente. Afinal de contas, não. Era para nos findar. Ultimamente já saiu e foi-se morar de vez. A TV Surdo, depois de acompanhar a história dos menores, promoveu uma campanha de angriação de ajuda nas redes sociais, tendo singulares e organizações que se identificam com causas de caridade, se juntando à causa. Tivemos a vontade de aderir a este gesto e agradecer também a vossa boa vontade da TV Surdo. E associamos-nos a vocês também para este gesto. E parece que há outros benefícios que as crianças poderão ter. Certamente que nós, como trabalhamos com a saúde, não é? A Clínica Vida Plena também estamos abertos, portanto, às crianças. Portanto, dar uma assistência, fazer as consultas por um período de um ano. Portanto, basta dirigirem-se a nós. Nós estamos abertos, portanto, a esse todo o trabalho, não é? Ficamos sensibilizados para o que aconteceu nas redes sociais. E tendo em conta que o tempo não é propício para poder fazer esse tipo de visitas, mas não podíamos deixar de passar em branco. Principalmente tendo sendo o dia de hoje, que é o dia das crianças, virmos apanhar essas crianças que todos os vizinhos já testemunharam o que estão a viver. É um bocadinho complicado. Mas mesmo assim, queríamos agradecer, principalmente, aqueles que tomaram a iniciativa de poder publicitar e falar. Não são essas crianças, tem mais. Só que, como as pessoas não conseguem localizar e saber, não tem como dar um bocadinho daquilo que nós podemos contribuir para essas crianças. Os vizinhos que têm acompanhado as crianças, desde que foram abandonadas pela mãe, agradecem o apoio e cumprimentam-se a continuar a ajudar os menores. Em nome do chefe do Quartal 13, o muito que ele tem por dizer é dizer muito obrigado do gesto que o grupo conseguiu fazer. É só isso. Muito obrigado. Os motoqueiros da cidade de Maputo, que se juntaram à causa, revelam ter um projeto de ajuda às crianças desfavorecidas. As doações não terminam por aqui. Temos outro projeto aqui, de refazer a casa de banho, conforme estão a ver. Está de qualquer maneira. E talvez tentarmos fazer, criarmos uma base de um negócio. Porque não é só ajudar a sairmos daqui. É preciso que, talvez, haja alguém ou uma paraquita aqui, que é para o sustento do dia a dia. As três crianças foram abandonadas em junho do ano passado, no bairro Trevo, na Amatola. Um presente especial para estas crianças foi ter recebido parte dos doadores em pleno Dia Internacional da Criança, 1 de junho. Bem haja todas as pessoas singulares e coletivas que ajudaram a mudar a vida destas crianças. Vamos a uma breve pausa. Bem-vindo à segunda parte do programa da TV Surdo. No bloco anterior, reportamos o caso das três crianças abandonadas pela mãe, no bairro Trevo, no município da Amatola. Sobre este assunto, falamos também do apoio que estas crianças receberam para ajudar a melhorar a sua vida, depois de uma campanha promovida pela TV Surdo. Algumas recorreram à TV Surdo para canalizar seus apoios e outras fizeram-no de forma direta. Para monitorar a gestão dos produtos recebidos, a TV Surdo passou a responsabilidade à cooperativa Luana Semeia Sorrisos, uma associação que trabalha em prol das crianças com deficiência. A resposta à solidariedade e apoio para as crianças abandonadas pela mãe no bairro Trevo, na Amatola, superou as expectativas, uma vez que diversas pessoas, entre singulares e coletivas, aderiram à campanha, porque se trata de bens adquiridos a favor de crianças. A TV Surdo passou a responsabilidade da gestão do apoio à cooperativa Luana Semeia Sorrisos, uma associação que trabalha em prol das crianças com deficiência. A Luana agora será o responsável em fazer o acompanhamento dessas crianças, e os bens, também angariados pela TV Surdo, vão passar a ser geridos pela Luana, tanto os valores e os bens todos que formos a receber estarão na responsabilidade de Luana, eles é que vão fazer o acompanhamento. Jimena Banzi, diretora executiva da TV Surdo, explica o motivo da campanha. A TV Surdo angariou esses bens, não só trabalhamos nós, mas trabalhamos também com a Associação Luana, a Associação Luana também está aqui como responsável para cuidar dessas crianças, e como é uma associação de crianças com deficiência, é uma associação que também é responsável por apoiar várias crianças com deficiência, dizer muito obrigada pela oportunidade e por ter estado sempre conosco. Cornélia Bambu, representante da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, agradeceu a confiança da TV Surdo e compromete-se a dar o devido encaminhamento aos produtos. Agradecer à TV Surdo por essa responsabilidade que deu à cooperativa, de continuar olhando por estes meninos. Não é fácil ser só quando não temos ninguém responsável, como mãe, pai e uma mãe abandona e só ficam as crianças sozinhas. Não é fácil elas se gerirem. Então, nós como cooperativa aceitamos o convite da TV Surdo de continuar velando por essas crianças toda a ajuda que vier, nós encaminharmos para aqui e nós prometemos fazer isso da melhor forma. A campanha resultou na criação de diversos bens entre alimentares e roupa. Ainda no âmbito do trabalho de advocacia, a TV Surdo promoveu uma campanha de angariação de máscaras para apoiar pessoas com deficiência durante a Covid-19. O primeiro lote de máscaras já foi disponibilizado à Associação de Pessoas com Deficiência para a respectiva distribuição. A TV Surdo promoveu uma campanha de angariação de máscaras de proteção para apoiar pessoas com deficiência durante a Covid-19. As máscaras foram entregues às associações de pessoas com deficiência que as farão chegar aos beneficiários. Em primeiro lugar, queria felicitar a TV Surdo pelo trabalho que tem feito para não só sensibilizar as pessoas com deficiência sobre o Covid-19, mas a sociedade em geral. E, em particular, agradecer por este gesto que a TV Surdo está a oferecer. 200 máscaras para o FAMODE é um contributo muito grande para as pessoas com deficiência, para o próprio FAMODE, o staff aqui existente, sabendo que a cada dia nós temos que usar as máscaras em todo lugar onde vamos e muitas das vezes nos sentimos com limitações, com poucas máscaras, como é exigido, não é? Apesar de ter essas máscaras de capulana que dizem que podem lavar, mas, de outra forma, também não é possível usar todo dia, né? E pode voltar a ser perigoso. E acredito que com estas máscaras cirúrgicas, vai nos apoiar muito nas atividades que estamos a fazer o dia a dia. Queria agradecer à TV Surdo por oferecer as máscaras e agradeço muito. Mas antes, esta foi uma grande preocupação em termos de máscara, mas agradecer muito por ter me oferecido. As pessoas com deficiência constituem um grupo de risco. Daí, ser necessário redobrar esforços para proteger esta camada social. O Covid-19 para as pessoas surdas, nós estamos a ensinar este assunto, porque sabemos que é muito importante, porque a maior parte das pessoas surdas não tem conhecimento profundo sobre esta doença. Então, nós apoiamos explicando o que é realmente isto, porque as pessoas surdas, para poder perceber melhor e estar consciente daquilo, como é que pode fazer para prevenir desta doença. Sabemos que devemos manter o distanciamento social, isso é uma forma de proteger as suas próprias vidas, para elas poderem perceber como pode fazer para prevenir a doença. Não é possível tocar, as pessoas sempre devem estar protegidas e usarem máscara. Vim ouvir sobre coronavírus, ouvi que é uma doença que é causada por tosse e muitas outras coisas. Então, ouvi que é uma doença muito perigosa. Foi uma grande preocupação saber que não podemos tocar em indivíduos, porque podemos contrair o coronavírus. Então, temos que ter cuidado e ficar em casa. É muito importante. E sempre que estivermos com os familiares ou amigos, tivemos que conversar, mas não tocar essas pessoas. Sempre temos que lavar as mãos e usar a máscara. As associações que trabalham em prol das pessoas com deficiência, encorajam esta ação da TV surdo. A TV surdo ofereceu este kit de máscara. O objetivo é ajudar a ação dos jovens surdos. E é muito importante para prevenir-se contra o coronavírus. Como estava a explicar, é necessário que nós lavemos as mãos e manter o distanciamento social e usar a máscara. Primeiro, gostaria de agradecer a TV surdo pela ajuda das máscaras para pessoas com deficiência, principalmente os surdos. Esta iniciativa é boa para ajudar a prevenir a Covid-19. Na distribuição das máscaras, vamos explicar sobre a importância do uso do álcool gel na higienização das mãos. Felismina Banzi, diretora executiva da TV surdo, explica o que motivou esta associação a promover esta campanha. A TV surdo conseguiu angariar mil máscaras. Não é muito, mas o objetivo é apoiar outras associações de pessoas com deficiência. Os representantes das associações vão trabalhar na prevenção do Covid-19. Precisamos mais apoio para trabalhar na comunidade, divulgar as vantagens do uso das máscaras. Numa primeira fase, a TV surdo angariou e distribuiu mil máscaras para ajudar igual o número de pessoas com deficiência. Vamos a mais uma breve pausa e voltamos num pescar de olhos. Estamos na terceira e última parte do programa da TV surdo. Reservamos este bloco para uma conversa com a representante adjunta interina do UNICEF em Moçambique. Felismina Banzi vai conduzir esta entrevista. Bem-vinda a este programa de entrevista. Meu nome é Felismina Banzi. Seja bem-vinda, senhora Edna, uma vez mais. Em Moçambique, a questão da deficiência ainda continua um mico. Há casos de crianças que são privadas de direitos fundamentais, como ir à escola e ter acesso à informação devido à sua condição, simplesmente porque as famílias não querem passar vergonha. E estes casos podem aumentar durante a Covid-19. Que recomendação a UNICEF deixa às famílias moçambicanas para garantir que nenhuma criança com deficiência seja vítima de situações relacionadas com a Covid-19? Refiro-me principalmente a casos de violência doméstica e de privação de direitos fundamentais. Muito obrigada pelo convite que foi direcionado para a UNICEF. Sempre é um prazer estar convosco e continuar a trabalhar a favor das crianças com deficiência. Como todos nós sabemos, a Covid-19 apresenta uma crise mundial para toda a população, com particular atenção para a população vulnerável. Por isso, as nossas ações devem ser reforçadas e aceleradas e olharmos para como podemos apoiar a população vulnerável, incluindo as pessoas com deficiência, para responder essa crise mundial. A UNICEF lança um apelo para todos os nossos parceiros mundiais e locais para que possamos, antes de tudo, responder para essa crise mundial. A nossa resposta, todos nós sabemos, antes de mais, nunca é demais repetir, deve concentrar-se na prevenção do alastramento da doença. Temos que usar as nossas máscaras faciais, temos que exercer o distanciamento físico e, naturalmente, temos que exercer a prática de lavagem das mãos. Mas, como a Felizmina também perguntou, é muito importante olharmos para as consequências secundárias, o impacto que essa doença tem nas populações, sendo como, por exemplo, um dos impactos secundários graves, o aumento do risco da violência para as crianças, incluindo as crianças com deficiência. É muito importante, e trabalhamos em conjunto, como prevenir que as crianças possam ser vítimas de violência. E devo partilhar que uma das ações mais importantes é assegurar que as crianças tenham acesso à informação fidedigna, informação confortante, informação atualizada sobre a própria doença e os riscos de contágio desta doença. Esta informação tem que ser transmitida numa forma acessível, numa forma fácil, amigável para a criança, para que as crianças com deficiência também possam compreender as mensagens e possam se sentir à vontade, sem estresse, sem ansiedade. Em casa, as crianças sempre têm que se sentir seguras. Os pais têm um papel muito importante de conversar com as crianças, carinhar, dar o amor para que elas sentem-se confortáveis. E, naturalmente, temos uma responsabilidade elevada quando olhamos para os órgãos da informação, mas também quando olhamos para os nossos parceiros de serviços sociais, para os agentes de polícia, para que eles intervenham quando detectamos um caso de violência. A imprensa é dos serviços que se mantém ativos em tempos de Covid e é o serviço que garante que as pessoas estejam informadas sobre os contornos desta pandemia. Qual é o plano de ação da Unicef para fazer o uso deste serviço durante a Covid-19 para garantir que nenhuma criança moçambicana com deficiência seja vítima desta pandemia? Eu penso que tocou num aspecto muito importante, o acesso à informação. Antes de mais, temos que assegurar que haverá informação transparente, pontual e verdadeira a circular sobre a situação de Covid e sobre as medidas preventivas que nós devemos todos exercer para combater a doença aqui no nível de Moçambique. Esta informação deve ser transmitida de uma forma acessível para a população com as crianças e os adultos com deficiência. O papel dos mídias, tanto o mídia tradicional como também o mídia social, têm um papel muito importante de assegurar, por um lado, a informação fidedigna, verdadeira, e depois assegurar que essas mensagens sejam passadas em veículos que podem ser acessíveis para a população com deficiência. Nós, da parte do Unicef, também apoiamos a definição dessas mensagens através de diferentes parcerias e apoiamos os parceiros que as mensagens cheguem até a população. Existem casos de crianças com deficiência que têm a mãe como a única pitadora. Esta mãe é quem deve garantir o sustento na família. Deixando a criança em casa, ela fica sem nenhum pitador. Por este motivo, muitas mães acabam levando as crianças ao seu posto de trabalho, escondendo as situações de risco de contágio da Covid-19. Que recomendações deixa a estas mães tomando em consideração este cenário todo? Acho que as crianças em deficiência consideram ser um dos grupos mais vulneráveis na nossa população, por vários motivos. Uma delas, porque em muitos casos elas só têm uma cuidadora, vivem com a mãe. Mas também porque muitas deficiências, infelizmente, estão também ligadas a outras doenças que colocam essas crianças a maior risco a serem infectadas com a Covid. Em relação à sua particular pergunta, penso que é muito importante sensibilizar a sociedade em geral sobre os riscos particulares que as crianças com deficiência que vivem com a mãe enfrentam. Gostaria de lançar o apelo para toda a entidade patronal, sejam públicos ou sejam privados, para que olhem para a situação de mães que têm crianças com deficiência em casa e criam condições de que essas mães possam continuar a exercer o seu trabalho, ficando em casa e cuidando desta criança. Caso isso não for possível, porque o trabalho da mãe tem uma natureza que não fixa, nós apelamos que as mães procurem formas alternativas de nunca deixar as crianças em casa sozinhas e, se for possível, encontrar um cuidador que poderia ficar em casa com a criança. Nós não aconselhamos levar as crianças para a rua, tendo em conta a grande possibilidade de serem expostos ao risco de contágio com a Covid. É muito importante olharmos sempre para as recomendações de medidas de mitigação que devem ser tomadas e colocamos o interesse superior da criança em frente a tudo. Muito obrigada. Estamos na reta final do nosso programa. Últimas considerações. Muito obrigada, Felizmina. Gostaria de fechar essa nossa entrevista apelando a todos vocês, todos nós, para que juntemos ao movimento mundial de Unicef, Movimento Reimaginar, que convida todos os nossos parceiros governamentais, não governamentais, parceiros de desenvolvimento, os mídias, para que em conjunto possamos colocar a criança no centro da nossa atenção, no centro da nossa agenda da resposta para a situação de Covid. Em primeiro, respondermos para ações pontuais, para tentar prevenir o contágio da doença. Depois, fazemos as recuperações em conjunto, ações concretas, para que a sociedade possa recuperar o mais rápido possível. E, por outro lado, ajudemos as próprias crianças, adolescentes, e todos nós, reimaginemos como é que o mundo será depois dessa crise mundial. Muito obrigada pela oportunidade e pelo apoio que têm prestado as crianças africanas, em geral, e moçambicanas em particular. Ao caro telespectador, agradecer pelo tempo. Até a próxima. Na aula de língua de sinais de hoje, aprenda como dizer a uma pessoa surda para ficar em casa e proteger-se da Covid-19. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Fique em casa. Proteja-se da Covid-19. Pode dizer sozinha? Fique em casa. Proteja-se da Covid-19. Fique em casa. Proteja-se da Covid-19. Muito obrigada pela atenção que nos dispensou. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar daqui a 7 dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.